Oi, molecada, tudo bem? Aqui quem fala é Jules Boa, eu estou aqui no Uni La Salle, no evento Campus Tour, e hoje vai ser um evento de muitas descobertas, coisas novas, as pessoas vão conhecer muita coisa, então vem comigo que a gente vai pro credenciamento. Cara, é muito evento, é muita coisa legal ao mesmo tempo, é muita informação, tá ligado? Música E qual é a importância desse evento que está rolando hoje para o jovem num todo? É fundamental na medida que ele apresenta para o jovem todas as possibilidades profissionais que ele vai ter e ainda fazendo com que esse jovem tenha contato com tecnologias novas, sabendo o que existe para o futuro dele como profissional. Vão ter os professores, alunos, o espaço em si, toda a infraestrutura que ele vai aproveitar. Porque além dos professores que estão falando aqui, tem os alunos e cada aluno é apaixonado pelo seu curso, então a gente fala com amor, a gente defende a nossa bandeira e a gente tenta trazer mais gente para nós. Pelo menos aqui dentro ele está tendo a oportunidade de visitar vários locais, vários profissionais, várias pessoas que já tem experiência de vida e aí ele conseguir discernir o que para ele vai ser importante. Pela idade que os jovens estão hoje e a gama de cursos que existe para eles escolherem, fica muito difícil ver a diferença de um curso para o outro. Dessa forma hoje a gente conseguiu mostrar para os alunos que estão vindo do segundo grau, né, vários pontos do nosso curso. Quando eu comecei a fazer o canal do YouTube eu não tinha a menor, era 2013, não tinha ainda nem como tu monetizar os vídeos. Então desde aquela época até hoje eu faço isso por amor. É bacana você estar no meio de uma instituição de ensino e eles quebrarem paradigmas ao nível de permitir que YouTubers venham conversar com o público. Eu acho que o principal ponto é realmente o tema do evento, né, YouTuber é a nova profissão do millennial. Poder falar que é sim uma profissão, não é só um hobby, não é o jovem que vai sentar ali e não vai estar só brincando de alguma coisa. Ele quer sim fazer aquilo para a vida dele. Então eu acho que é fundamental, foi muito bom o Nilo La Salle ter trazido isso e colocado essa oportunidade para eles conhecerem um pouquinho mais e saber como é que funciona. Gio, Gio, vamos Gio, vamos Gio, vamos logo! E aí galera, estou aqui no meio do Backstreet Boss. Liga só nesse casaco, mano, muito louco. Qual a importância desse tipo de evento para tu escolher a tua profissão e enfim, para seguir a tua carreira. É muito importante que a gente aprenda mais sobre o curso, que nem tem práticas, ajuda bastante. Uma estrutura muito grande e é um ótimo lugar de estudo aqui. E aí gente, eu vou invadindo aqui que eu quero conversar com vocês, tudo bem? Estou fazendo aqui... Talvez seja eu. Muitas vezes tu vai num curso, mas tu não tem ideia do que ele realmente é. E seguinte, queria saber sobre a economia brasileira. E procurar uma carreira que eu me adapte. Eu acho que pode ser de cowboy, cara, de procurar uma profissão. Eu estou achando bem interessante, porque é uma oportunidade de conhecer, de tu ter essa... interagir com a universidade. Esse evento está maravilhoso para bater na cara aqui da gente, né? O Zé é importante que ele gosta de opinar bastante sobre as coisas, né? E ter um espaço assim, um evento assim, para poder mostrar para a galera as possibilidades. E principalmente, orientar quem está com uma ideia é muito, muito legal. E é uma honra mesmo participar, representar a minha galera no meu programa e estar aqui bagunçando com todo mundo. E aí